E aí torcedor do Palmeiras, tudo verde? A Cássia aqui de volta pela segunda vez hoje. Queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação pra não perder nada, nenhuma informação que chegou, informação quentíssima aqui e eu corri aqui pra gravar pra vocês. Eu postei outro vídeo hoje, eu vou deixar aqui no card, pra quem não assistiu ainda, corra. Tem muitas informações desse vídeo que eu fiz hoje, faz umas 3 horas mais ou menos que eu gravei, mas vamos lá, né? Acabou de sair uma bomba aí, que tem um jogador importantíssimo, titular do Palmeiras aí que pode estar deixando o Palmeiras, que é o Willian. Na verdade é porque o Grêmio quer muito o Willian, gente, tá? O Grêmio tá atrás de um atacante, de um goleador, de um cara experiente e o nome que eles mais buscam, que eles querem, além do Willian, tem mais dois que eu não me recordo quem é, mas o principal alvo seria o Willian e eles até tentaram contato com o Palmeiras pra tentar levar o jogador. Mas assim, até então a informação que a gente tem, a gente não sabe se seria por empréstimo ou compra. Eu falei no vídeo de hoje, volto a repetir, empréstimo, pode parar por aí, o Palmeiras não é crefisa pra ficar emprestando o jogador, né? Quem faz empréstimo é crefisa. Poxa, todo jogador que sai do Palmeiras é empréstimo, mais empréstimo. Eu acho assim, gente, minha opinião, eu gosto muito do Willian, eu acho que o Willian foi muito importante em vários jogos aqui pelo Palmeiras. Se ele continuar, tudo bem, né? Como eu disse, gosto dele, mas eu vejo o Willian hoje um pouco diferente do Willian que eu vi no começo do ano. Eu não sei se por falta do Dudu, o que tá acontecendo com o Willian, mas o Willian já não é mais o mesmo, né? É um jogador que entra como titular, não rende, entra no segundo tempo também, não faz a diferença e tudo mais. É um jogador que vem deixando a desejar. E, assim, eu acho que se o Grêmio oferecer um caminhão de dinheiro, dá pra gente pensar porque já é um jogador velho, né? Velho, assim, tem 34 anos, já não é mais um jovem, né? Já não é mais um menino da base, igual os meninos que estão aí. Então é um jogador que, se o Grêmio chegar e falar assim, putz, tem um caminhão de dinheiro, ofereço tanto pra levar o Willian, tchau e até mais. Obrigada pelos serviços prestados e pode deixar o Palmeiras. Agora, por empréstimo, não aceito. Eu vi muita gente questionando também e dizendo, ah, mas o Willian vai embora e aí? Quem vai ficar, né? Porque, quem vai ficar, não. E aí, quem vai ser substituto? Porque tem só o Luiz Adriano e tudo mais. Aí é hora do Palmeiras ir no mercado atrás de algum jogador, tá bom? Então, assim, eu acho difícil o Willian sair porque eu acredito que o Grêmio não vai ter um caminhão de dinheiro pra oferecer pro Palmeiras, né? E por empréstimo, eu duvido que o Palmeiras vai ceder o Willian. Não tem como. A não ser que tenha alguém na jogada, uma troca, que eu acho muito difícil. Não sei que o jogador do Grêmio aí interessaria a vocês. Mas, eu vi muita gente dizendo, ah, essa negociação com o Willian aí tem a ver por conta do pato, né? Porque desde ontem eu tô falando de... Eu fiz um vídeo aqui falando sobre pato no Palmeiras. E hoje bombou muito esse assunto e muita gente falando sobre, mas acabou de sair, gente, há mais ou menos uns 20 minutinhos aqui, que o presidente do Palmeiras deu uma entrevista pro Globo Esporte, dizendo, elogiando o pato, o Alexandre Pato, mas que o Palmeiras não pensa, o Alexandre Pato não está nos planos do Palmeiras. Palavra do presidente Maurício Gagliotti. É difícil acreditar porque, né, eu acho que se ele estivesse negociando com o jogador, ele também não diria, ah, não, o Palmeiras vai fechar. É, porque vocês sabem que, né, numa negociação o silêncio prevalece. Mas, assim, gente, eu, quando eu postei o vídeo aqui falando sobre o pato, eu vi 90% de reprova da torcida, a torcida não quer ele. Eu já dei os motivos aqui, o porquê que eu não traria mais um medalhão pro Palmeiras pra ficar aqui só engordando no Spa Palmeiras, né? Não traria, não acho que o pato seria o jogador diferenciado pra chegar aqui e mudar e ser diferente aqui no Palmeiras. Então, vou tentar acreditar, vou acreditar aqui no que o presidente, nosso presidente falou, Maurício Gagliotti, dizendo que ele não está nos planos do Palmeiras, tá? Então, o assunto pato morreu. Eu só trago aqui agora se for oficial ou surgir uma negociação mesmo, valores e tudo mais. Mas, caso ao contrário, o assunto pato está encerrado porque o Gagliotti disse que ele não está nos planos do Palmeiras. Repito, ele não está nos planos do Palmeiras. Então, é um amém, né, torcida? E voltando por falar em jogadores que o Grêmio quer também, tem o Carlos Eduardo, que o Grêmio também disse que está querendo aí esse jogador. É o Carlos Eduardo que tem contrato aí de 3 anos, eu acho que por empréstimo com o Atlético lá e tal. Nossa, meu senhor da glória. Por mim, o Carlos Eduardo pode ir de graça. A gente manda alguém aqui de brinde ainda, sei lá. Tem vários jogadores, dá para escolher aí, Grêmio. Não faço tanta questão, não faço nenhuma questão, na verdade. Do Willian, talvez, eu sentiria um pouco pela importância que ele já teve no Palmeiras. Mas, Carlos Eduardo, pode levar, fique à vontade. Enfim, torcedor, essa daí eram as notícias de hoje, tá? Agradeço a vocês que ficaram me escutando aí até o final. Seja membro do canal, ajude aí o canal a crescer. Qualquer nova informação, eu corro aqui e gravo para vocês. O vídeo hoje foi sem edição, então desculpem qualquer erro aqui, belezinha? A gente se vê aí com outras informações ou durante a semana. Até o próximo vídeo, deixe os comentários e avante palestra.